Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 E o próximo trailer que eu vou assistir é de Olhos Famintos 4 Esse é um filme que muita gente tem aguardado, mas muita gente está receosa também Principalmente depois do terceiro filme Que foi uma decepção, acredito que generalizada Porque a qualidade do segundo para o terceiro foi de uma queda impressionante Então esse quarto filme é um pouco assustador nesse sentido O que será que vem pela frente? Inclusive porque o ator que faz o Creeper não é o mesmo dos três primeiros filmes Então esse filme aqui também não tem a direção de Vitor Salva Graças, né? Porque aquele cara lá... Enfim, a gente dispensa comentários, melhor nem comentar E... bom, bora ver o que vem aí, né? E... bom, bora ver o Creeper? A local legend, né? O Creeper vem daqui a 23 anos Então o que? Eu não acredito que você me levou para isso Esse é o Coachella de cosplay É o time For Our Creeper draw A grand prize é Escaping room for two Creeper themes Come on, you two Are you sure this is where we're supposed to be? We'll be out there in no time What the hell is that? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpe! Desculpe! E acabei de ver o trailer de Odexia 24 e vou logo dizendo que só o trailer é melhor que todo o terceiro filme. Então, sim, é um filme que com certeza eu vou assistir no cinema. Parece que ele vai ser lançado agora em setembro também. E eu achei a estética dele bem bonita. Eu acho que ficou bem assustadora. E isso é muito bom porque se perdeu um pouco do medo e da tensão ao longo, principalmente, do terceiro filme. Mas no segundo já tinha se perdido um pouquinho. Mas ainda assim, eu acredito que o filme pode impressionar dessa forma. Tem uma qualidade ali um pouquinho melhor que o três. Talvez bem melhor que o três. Eu não sei dizer ainda, só assistindo. Mas eu não sei se esse filme vai alcançar a qualidade do primeiro e do segundo, que são filmes que eu gosto bastante. Tá bom, tá legal. Não mostraram muito da criatura. Isso ajuda a aumentar o medo que a gente tem com relação a esse monstro, né? Então, eu acredito que eles estão conseguindo, pelo trailer, é claro. Isso aqui são só primeiras impressões, tá, pessoal? Eu acredito que eles estão conseguindo colocar a história de volta nos eixos. E melhor ainda, talvez, pelo menos até o momento, ignorando tudo aquilo que a gente viu no terceiro filme. E que bom que eles não vão fazer uma continuação daquilo, né? Porque aquilo ali estava uma avacalhação total. Então, olha o instrumento 4 Reborn. Tá vindo aí, eu acredito, pra tentar salvar a franquia do fundo do poço. E bora ver, bora torcer pra dar certo, né? Pra que eles consigam fazer uma coisa boa, pessoal. É só o que a gente pode fazer no momento. Do trailer, eu gostei bastante e tô ansioso pra assistir agora, né? Porque eu tava com a expectativa bem baixa depois do terceiro filme. E ainda mais pelas histórias que têm sido lançadas, né, em torno desse filme. Teve aí um boato de que talvez ele nunca fosse lançado por causa de problemas com direitos autorais, de divulgação, alguma coisa assim. Mas, pelo visto, ele vai ser lançado sim. Então, é só aguardar setembro pra gente ver o que vai dar essa franquia, né? Então, galera, é isso que eu tenho pra falar do trailer de Olhos Flamentos 4. O que vocês acharam dele? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tudo certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!